Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. Este aqui é mais um vídeo da bicicleta urbana pedalando em casa. É oficial agora, eu criei uma playlist chamada Pedalando em Casa. Nesta playlist, eu irei colocar as minhas pedaladas. Gente, comprei uma bicicleta, é muito bom. Todavia, entretanto, porém, eu sei que nem todas as pessoas, por questão de idade, por questão de falta de segurança, principalmente, Rio de Janeiro e São Paulo, pedalam em casa, numa bicicleta ergométrica. Então, para estas pessoas, é que este vídeo é muito bom. Você pode colocar a sua bicicleta ergométrica em frente à sua Smart TV e acompanhar aqui os vídeos. Eu gosto muito de pedalar, faz muito bem. Para quem tem carro, a pessoa tem a experiência. Por exemplo, para quem está andando em um carro ou passa de moto, devido à velocidade, você tem que estar atento à estrada, você não vai conseguir observar as coisas, como quem está passando de bicicleta ou até mesmo passando a pé. Quanto mais baixa a velocidade, mais coisa vocês observam. Mas, no caso, aí é bicicleta. Então, quem está dirigindo um carro tem que prestar atenção na estrada. Ele não tem como ficar virando a cabeça e apreciando a paisagem à sua direita ou à esquerda, senão ele vai bater com o carro. Então, gente, quem puder, adquira uma bicicleta. Aro 26 está ótimo, gente. Pneu 26, né? Bicicleta com aro para pneu 26. É ótimo, está ótimo. A vantagem de uma bicicleta de pneu aro 29 é melhor. Pneu 29 é melhor. Porque vai um pouquinho mais longe devido ao diâmetro da roda. Mas o aro 26, gente, está jóia, 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 jóia. Bom, gente, vou parar de estagalhar lá aqui, né? E daqui até o final do vídeo, você tem apenas aí o fundo musical para você ir acompanhando. Eu estou voltando a essa continuidade. Esse vídeo daqui tem 30 minutos. Como eu já disse, agora criei uma playlist chamada Pedalando em Casa. Ok? Por que pedalando em casa? Isso é para você que tem uma bicicleta ergométrica. Ah, André, eu gostei dessa ideia. É só acompanhar essa playlist. Mas por que você não cria um canal separado? Eu já criei um canal separado, tá? Mas um canal separado leva muito tempo para ser monetizado. Eu estou fazendo esses vídeos também, gente. Eu não sou aposentado. Eu já expliquei muitas vezes aqui. Eu não sou aposentado. Nem vou me aposentar. Eu entrei até na lista negra do MEI, né? Porque eu não pude pagar o MEI. E você entra na lista negra. Enfim, coisas da vida. Então, e eu gosto muito de pedalar. Quem puder ter sua bicicleta pedala na rua é bom. É diferente se você está pedalando em casa. Mas quem não pode? E isso acontece, né? Tem muitas pessoas, milhares de pessoas no Brasil que pedalam em casa. Aí tem essa playlist aqui. Tá ok? Bom, já falei demais, tagarelei demais. Vocês vão curtir aí essa linda tarde que eu passei aí até o bairro de Magalhães de Basto. Na casa eu já estou voltando, né? Magalhães de Basto. Magalhães Basto. Não é Magalhães de Basto. É Magalhães Basto. E estou voltando. Paro por aqui. Paro de falar. Você vai vendo o vídeo aí durante 30 minutos, tá? E se você se agradar desse tipo de conteúdo, clica no sininho, se inscreve no canal e acompanha especificamente essa playlist, ok? Muito obrigado e curtam aí a minha pedalada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.